Olá, meus queridos. Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, nós iniciamos as nossas reflexões, as nossas orações, saudando e clamando a este Deus Todo-Poderoso, que Ele derrame sobre todos nós as Suas bênçãos, para que possamos cada vez mais nos apreender e compreender o sentido da Tua Palavra. Iniciamos, então, a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, em primeiro lugar, a oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será consolado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos também a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudemos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje, nós colocamos, assim como a temática, pelas leituras, o que a liturgia nos convida. Como estamos exercendo a nossa relação com os bens materiais. Promovemos ou não? Eliminamos a vida? Esta é a proposta da liturgia, o discernimento. E como nós estamos iniciando este mês de agosto, tradicionalmente no Brasil, mês das vocações, das vocações, pela CNBB, desde 1981. E este ano, nós teremos o congresso vocacional do dia 5 ao dia 8 de setembro, que acontecerá em Aparecida do Norte, no nosso santuário. E o tema da vocação, o tema será vocação e discernimento. Então, neste mês de agosto, mês de oração, mês de reflexão, em prol das vocações religiosas, sabemos que todos somos chamados a exercer este missionariado para o serviço do corpo místico de Cristo, a igreja. Tradicionalmente, nós comemoramos no primeiro domingo, nós rezamos e celebramos, louvamos a Deus, agradecendo, né, a todos os ministros ordenados, que são os diáconos, padres e bispos, e nós, os diáconos, da diocese de Itabira, coronel Fabriciando, pedimos e agradecemos a Deus pelo terceiro ano de nossa ordenação. Agradecemos também pelos nossos padres, agradecemos pela presença do nosso bispo, Dom Marco Aurélio, pelo nosso bispo emérito, Dom Odilon. No segundo domingo, nós celebramos a vida em família, aonde nós celebramos a semana da família e o dia dos pais. No terceiro domingo, a vida consagrada aos religiosos, religiosos seculares. E aí, nós temos as nossas comunidades, a nossa diocese, suplicando a Deus, né, também, que derrame sobre todos eles as suas bênçãos. E no quarto domingo, a vida do Ministério, do Serviço à Comunidade, os catequistas, que desempenham um trabalho fundamental na difusão do cristianismo, da catequese, no selo da nossa igreja. E hoje, nesta liturgia, nós veremos que a vida social, no contexto em que vivemos, é para poucos um testemunho de batizados, pois a ganância impossibilita a concretização, daí a partilha e a divisão fraterna. Portanto, a liturgia de hoje nos chama para uma reflexão e um discernimento a respeito dos bens materiais e ela nos propõe a buscar as coisas do alto. Deus deu para todos o dom. Deus não é contra o progresso, o crescimento e sim contra a ganância que impede a partilha. Qual é o meu Deus, o meu refúgio? Quais são as minhas atitudes para com os bens da terra? Será que eles nos completam plenamente a nossa existência? E Jesus hoje nos mostra na parábola do insensato, do rico insensato, louco que Jesus apresenta, ele representa aqueles e ou aquelas aqueles que depositam todas as suas esperanças nos bens materiais? O sentido da vida será que é acumular bens para si ou partilhar aquilo que pode edificar o nosso irmão? Somos chamados aos despojamento, sermos perfeitos assim como Cristo despojou-se de tudo para uma vida de doação. Supliquemos então a Deus a conversão do coração para que constantemente possamos cumprir as nossas atividades conforme a vontade de Deus para que a ganância não ocupe o primeiro espaço do nosso coração. Portanto, na primeira leitura de hoje nós ouviremos em Eclesiásticos que ele vai nos dizer vaidade das vaidades diz Eclesiástico vaidades da vaidade tudo é vaidade por exemplo um homem que trabalhou com a inteligência competência e sucesso vê-se obrigado a deixar tudo em herança para o outro que em nada colaborou também isto é vaidade e grande desgraça de fato que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que desgastam debaixo do sol toda a sua vida é sofrimento sua ocupação é um tormento nem mesmo de noite repousa o teu coração também isto é vaidade palavra do Senhor graças a Deus então hoje nesta primeira leitura em que nós estamos fizemos esta reflexão nós veremos que é um livro né o Eclesiastes é um livro de sapiencial um livro que nos mostra a maneira de como nós podemos e devemos exercer as nossas atividades é um livro que o autor remonta né no século terceiro antes de Cristo e esse livro nos mostra nos fala que em nome esta pessoa esse Coelé é a pessoa que fala em assembleia é aquela pessoa que nos mostra que nos direciona os caminhos para que da vontade de Deus se concretize e mesmo assim nós podemos ver que neste tempo do século terceiro antes de Cristo nós podemos ver que em voga também a filosofia grega ela já começava a imperar e nós aqui podemos ver que no contexto em que nós vivemos do materialismo do existencialismo ela já se fazia presente e este autor sagrado vem por sua vez nos mostrar que vá o que é mais valioso é buscar a sabedoria as virtudes as qualidades porque o fruto da busca assim desenfreada do poder do ter do status ela gera morte gera tristeza e gera muita angústia então por isto que muitas vezes hoje quando nós fazemos essa leitura parece que este autor ele está vivendo aquele auge do pessimismo querendo assim nos dizer de maneira errada para muitas pessoas que não vale a pena eu trabalhar eu levantar eu me preocupar eu me colocar em atividade isto é uma maneira falsa agora o que nós não podemos deixar não podemos fazer com que continue perpetua em nosso coração esta busca incansável que muitas vezes nós temos que ver que as coisas dos altos aquilo que nós ouviremos na segunda leitura é que nos vai dar sustentação é o que nos vai fazer a nossa complementação e muitas vezes isto que nos fortalece é isto que nos dá sentido então nós não podemos cair nessa idolatria de que não vale a pena trabalhar não vale a pena exercitar não vale a pena nos preocuparmos então hoje nós temos o que que o autor sagrado ele vem nos mostrar é que devemos o que nós temos que trabalhar mas o fruto do nosso trabalho ele tem que também para nós surtir algum efeito positivo porque senão essa busca incansável de alimentar o sentimento de ganância alimentar o sentimento de poderio alimentar o sentimento de posse ele vai fazer nos sofrer e muitas vezes quando nós usamos e trabalhamos sem dar sentido sem dar uma uma forma para o nosso trabalho nós nos tornamos verdadeiros máquinas nós nos tornamos verdadeiros robôs e isto a consequência dessa atitude impregnada em nossos corações nós veremos a indiferença para com a necessidade do nosso irmão cada um buscando seu espaço maior sem se preocupar com aquilo o que excede do seu poderio que poderia e pode estar faltando para o outro pessoa então nós veremos que a mensagem de hoje aquilo que nos fundamenta aquilo que nos sedimenta não é ter uma conta bancária elevada ter status ter casa em praia quer dizer buscar somente esses bens materiais porque quando assim nós nos comportamos nós abandonamos a nós mesmos abandonamos o nosso irmão e abandonamos o nosso Deus por isto que Jesus sempre ele nos diz aonde estar o teu coração aí estará o seu tesouro então hoje nesta nossa liturgia peçamos a conversão do nosso coração para que tenha mais espaço para os ensinamentos de Deus ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo por isto que no salmo de hoje ele vem assim vós sois só Senhor para mim um refúgio e aqui nós precisamos no salmo todinho vai nos mostrar precisamos pedir a Deus a graça de saber bem contar nos nossos dias e a sabedoria para vivê-los somos filhas e filhas de Adão isto é da humanidade por isto a nossa vida na carne é como uma erva do campo que tem um tempo determinado para secar como nós sabemos para Deus mil anos é como um dia no entanto fará toda a diferença o fato de quando vivermos aqui na terra nos saciarmos com o amor de Deus entregando a ele o nosso trabalho o nosso repouso de exultarmos com alegria os nossos dias por isto que Jesus nos lembra que nós somos filhos de Adão então muitas vezes quantos sentimentos de ódio angústia briga rivalidade contendas nós nos esquecemos que ao pó retornaremos por isto que Jesus no evangelho de hoje ele nos diz o evangelho que nós vamos refletir o evangelho de São Lucas Jesus nos diz assim naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus mestre diz ao meu irmão que reparta a herança comigo Jesus respondeu homem quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens e disse lhes atenção tomai cuidado quando todo tipo de ganância porque mesmo que alguém tenha muitas coisas a vida de um homem não consiste na abundância de bens e contou lhes uma parábola a terra de um homem rico deu uma grande colheita ele pensava consigo mesmo o que vou fazer não tenho onde guardar minha colheita então resolveu já sei o que vou fazer vou derrubar os meus celeiros e construir maiores neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens então poderei dizer a mim mesmo meu caro tu tens uma boa reserva para muitos anos descansa come bebe aproveita mas Deus lhe disse louco ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulastes assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo mas não é rico diante de Deus palavra da salvação glória a vós Senhor então no evangelho de Jesus de hoje nós podemos perceber esta catequese nós continuamos acompanhando Jesus na sua caminhada Jesus ensinando catequizando os seus discípulos mostrando para eles como e o que deve o homem aquele que é batizado aquele que recebe essas informações para que ele possa testemunhar a vontade de Deus para que ele possa colocar em prática aquilo que Deus nos pede então Jesus na sua catequese ele nos apresenta a catequese de uma maneira de como lidarmos com os bens materiais e aqui nós podemos perceber que São Lucas como em outras passagens ele já nos demonstrava esta não em uma briga uma revanche mas um embate muito forte principalmente contra os fariseus que na teologia muitas vezes nós ouvimos os amigos do dinheiro os amigos do poder aqueles que colocam toda as suas lutas todas as suas esperanças nos bens materiais e a gente sabe nós sabemos que Jesus Jesus ele não é contra o bem material não é contra o conforto não é contra o bem estar mas ele é a favor da partilha então muitas vezes nós principalmente no nosso contexto em que vivemos em que todo o estado todo poder cada vez ele cada vida mais buscado mais tentado de todas as formas e muitas vezes de formas ilícitas de formas que marginalizam discrimina exclui os nossos irmãos e esse embate como Jesus lá na sua época na sua época histórica na sua vivência hoje também se torna presente então muitas vezes o que nós temos que buscar buscar o crescimento buscar sustentabilidade buscar a partilha buscar a caridade como que isso pode acontecer o progresso ele pode vir a condição de vida pode ser melhorada mas não de maneira egoísta não de maneira capitalista não de uma maneira que esse neoliberalismo que escraviza que tormenta que a todo e qualquer custo a busca do lucro desenfreado e nós também podemos ver hoje mesmo nas nossas famílias nas nossas comunidades aquilo que jesus nos coloca não é pelo bem não é a quantidade de material bens materiais que edifica a qualidade do homem isto não agrega nenhum número nenhuma poderia dizer assim morada nenhuma poupança celeste e são lucas várias vezes ele nos mostra também já nos mostrou naquela divisão entre o pobre rico e o lázaro né o rico e o lázaro faminto quando ele morre quando vai para o céu a sua recompensa que ele recebe então jesus hoje neste evangelho ele vem nos mostrar lutando contra o que um legalismo uma lei que dava privilégio para o filho mais velho como se tivesse assim aquela herança dois terços do que tinha a família era o primogênito que tinha direito por isso que muitas vezes aquele sentido do filho pródigo nós podemos ver a insatisfação daquele filho tem neste contexto também que nós podemos ver e assim nós podemos ver que essas leis elas não edificam elas marginalizam e quantas e quantas famílias por causa que da herança que muitas vezes busca nessa ganância desenfreada acumula 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 só busca em ter quando morre aquele que não fez nada usufrui de tudo e além de usufruir quanta divergência quantas contendas acontecem nessas famílias então hoje nós temos que pedir a Deus né pela intercessão de todas as pessoas pela conversão de todos os corações que a vida de um homem e ter sempre em mente né que a vida de um homem não consiste em bens materiais que a vida de um homem ela tem que ser buscada ainda tem que servir de alerta buscar as coisas do alto e Jesus nos diz tomai cuidado com todo tipo de ganância e aí a gente vê tanto sofrimento tanta angústia quantas pessoas com insônia por causa desse trabalho e a parábola do insensato hoje nos chama atenção para que nós possamos cada vez mais buscar a nossa conversão a herança no contexto do evangelho é como um acúmulo concentrado de bens e Jesus Jesus não pode concordar com este tipo de vida ele nos pede o auxílio dos desfavorecidos por isto que na segunda leitura de hoje de São Paulo aos Colossenses ele nos diz irmãos se ressuscitarstes com Cristo esforçai-vos por alcançar as coisas do alto onde está Cristo sentado à direita de Deus aspirais as coisas celestes e não as coisas terrestres pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus quando Cristo vossa vida aparecer em seu triunfo então vós aparecereis também com ele revestidos de glória portanto fazei morrer em vós que pertence à terra a imoralidade a impureza a paixão maus desejos e a cobiça que é a idolatria não mentais uns aos outros já vos desposastes do homem velho da sua maneira de agir e vos revestiste do homem novo que se renova segundo a imagem do criador em ordem ao seu conhecimento aí se faz a distinção entre o grego judeu circunciso e incircunciso inculto e selvagem escravo e livre mas Cristo é tudo para todos palavra do Senhor graças a Deus então aqui nós vemos o que que Jesus a fundamentação de São Paulo aos Colossenses ele continua aquela briga naquela interseção entre os anjos e santos mas aqui o que ele quer nos mostrar o seguinte o nosso fundamento é Cristo é ele que está sentado à direita do pai é em Cristo ele que nos dá sentido da nossa vida por isso que ele nos diz este homem novo revestido pelo batismo ele elimina tudo e todos esses elementos da terra contendas brigas ódios malquerência entre todas as pessoas que o Espírito Santo de Deus nos fortifique na nossa caminhada para que possamos a cada dia a cada momento nos confrontarmos compararmos a nossa vida com a vontade de Jesus que ele o Espírito Santo nos alumine nos abençoe na nossa caminhada em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai do Pai